Conheça o Espaço Live, Estética e Bem-Estar, atendimento com hora marcada, ambientes confortáveis e relaxantes. Fique linda para o verão. Avenida Brasil 4140. Fone 2020 7535. Para fazer a comida diária vai gasto, ainda mais para quem usa o gás todos os dias. É por isso que algumas alternativas de vez em quando ajudam. É o que a Marisa tenta fazer. A gente tenta fazer as coisas assim, tudo ao mesmo tempo, né, para evitar aquele paga, acende, apaga, acende. O que pode fazer, tipo assim, um horário que, né, acessível como um horário de almoço, a gente tenta fazer próximo, quando a gente já vai chegar, para todo mundo comer junto, tentar economizar. Evita um pouquinho o forno? Evito. Quando eu tenho que usar o forno, já aproveito e já faço tudo, tudo que dá vontade, né, a gente aproveita e já faz. E vai ter que tentar economizar ainda mais. É que ontem o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás anunciou mais um aumento. Deve subir cerca de 5% direto nas distribuidoras, o que significa que no bolso do consumidor também deve aumentar, já que as revendedoras acrescentam percentual de aumento de custos comum de obra, logística, impostos e também o lucro. Apesar de algumas distribuidoras já terem recebido o comunicado oficial do aumento do gás, esse percentual ainda não chegou a algumas revendedoras aqui de Moarama. O preço ainda varia de R$ 75 a R$ 80 para o consumidor final. De acordo com a revenda nesse local, o gás pode durar de um mês até três meses, dependendo da casa. Não tem jeito de economizar gás. O que tem que fazer, tem que fazer, né? Aí gasta, né? Gasta. E agora vai aumentar mais um pouquinho? Então. Ele tem que pagar o preço um pouquinho mais caro. É isso aí. A mudança começou a valer desde a meia-noite de hoje. O valor pode sofrer variação de 4,8% a 5,3%, dependendo das regiões do Brasil. O gás vendido para as indústrias também terá reajuste de 2,9% a 3,2%. Os novos preços são para os botijões de até 13 quilos, que é o de residencial, e acima de 13 quilos, que é o empresarial. O último aumento praticado pela Petrobras foi no dia 5 de agosto. Com certeza que não está fácil. Está muito caro o gás? Bastante. E agora vai aumentar mais um pouquinho? Então, estou sabendo. Vai mesmo. Aonde não vamos parar, né? Fica mais difícil, bem complicado mesmo. Fica mais difícil, bem complicado mesmo.